Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E os casos de dengue voltaram a crescer aqui na capital. Os detalhes do assunto com a repórter Priscila Mello. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, houve um aumento de 94% dos casos de dengue. De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 13 mil casos registrados, enquanto no mesmo período do ano passado foram 6.804. Isso pode ser consequência daquela epidemia da chikungunya e zika vírus aqui na região. Mas olha, tem uma coisa boa. É que os números de malária diminuíram 44% segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Em 2015, foram mais de 59 mil casos registrados. E este ano, o número baixou para 35.139. Então, mesmo com essa queda, os órgãos de saúde continuam os trabalhos para a prevenção dessas doenças e para que os números aí deixem de aumentar. Priscila Mello para o Boletim Tempo. E no mês de outubro, o combate ao câncer de mama é intensificado. Mas aqui no Amazonas, a preocupação das autoridades de saúde é contra o câncer do colo do útero, que deve ter cerca de 680 novos casos até o fim deste ano. Câncer de mama. O câncer de mama nada mais é do que um caroço que pode crescer em algumas mulheres, ou seja, uma multiplicação de células e que formam um tipo de um nódulozinho. Isso é que é o câncer de mama. É uma das doenças que mais atingem as mulheres aqui no Amazonas. O nódulo na mama ou qualquer alteração nos seios já pode ser considerado uma preocupação. Em 60% dos casos, são as mulheres quem detectam por meio do toque na mama. A mamografia são mulheres de 50 a 69 anos. Essa é a faixa etária de maior incidência da doença em todo o Brasil. Então nós precisamos focar abaixo das faixas etárias que eu falei. Se a mulher tiver alguma situação de alteração, alguma sintomatologia, ela precisa procurar o profissional de saúde. Mais de 350 mulheres lutam contra a doença no Amazonas. Por isso, a prevenção é fundamental. Essa carreta, por exemplo, percorre todas as zonas da cidade oferecendo exames de mamografia. Aqui, o outubro rosa é o ano todo. Nós estamos, nos 365 dias do ano, trabalhando na rua para atender a nossa mulher. São oito tipos de alterações, mais a mamografia e o preventivo. Para realizar esses exames, é necessário ter a solicitação médica, RG, CPF, o cartão do SUS e o endereço CONCEP. Apesar da campanha contra o câncer de mama ser intensificada neste mês de outubro, é outro tipo de câncer que tem preocupado aqui no estado. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer nas mulheres no mundo. A segunda aqui em Manaus. Mas o que tem preocupado mesmo as autoridades de saúde do Amazonas é outra doença que tem acometido as mulheres, o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero ainda é no nosso estado o câncer número um. Nós temos em torno de 680 casos de câncer do colo do útero e de mama em torno de 440 casos, dos quais 380 estão acontecendo dentro da capital. Então, essa é a estimativa para este ano. Para se ter uma ideia da gravidade da doença que surge a partir de uma DST, segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim deste ano, 680 mulheres devem ser vítimas da doença no Amazonas. 520 só aqui em Manaus. A Tânia é uma que luta contra a doença desde julho deste ano. Eu sentia dor, ferrada, né? Aquela coisa do meu abdômen apertando, parecia, né? E eu me queixava para a minha irmã. Ela ia com a enfermeira e a enfermeira dizia que era normal, que era por causa do período fértil, que estava dilatando alguma coisa. E eu dizia que não era normal. Quando eu procurei a enfermeira, ela disse que era uma ferida, né? O câncer do colo do útero é basicamente uma doença sexualmente transmissível. A mulher tem uma relação sem camisinha, adquire esse vírus chamado HPV e a partir daí ela pode, em algumas situações, desenvolver o câncer do colo. O tratamento que previne o câncer do colo do útero é a vacina contra o HPV, feito em meninas dos 9 aos 14 anos. Os adolescentes homens também são vacinados. A recomendação é que o exame para identificar a doença seja feito a partir da vida sexual. Auditores fiscais da Receita Federal paralisaram hoje e prometem suspender a liberação de cargas nos portos de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Na manhã de hoje, auditores fiscais da Receita Federal anunciaram greve e prometeram não despachar nenhuma mercadoria nos terminais alfandegários. Os auditores fazem mobilizações desde setembro com pedidos de ajuste de salários e delimitações de cargo. As cargas retidas chegam a 3 mil e a ação deve durar até esta quinta-feira. No município de Humaitá, a onda de suspeitos fantasiados de palhaço tem deixado a população em pânico. De acordo com a polícia, nas últimas semanas, vários casos como esse aconteceram em outros países, como nos Estados Unidos. Na noite de ontem, dois homens maquiados e com perucas correram atrás de uma mulher com um terçado e um machado. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos foram detidos por serem menor de idade e nessa terça eles devem ser ouvidos. Nessa segunda-feira, mais um acidente foi registrado em uma rodovia estadual. Dessa vez, no quilômetro 28, na estrada Manuel Urbano, que liga Manaus a municípios de Iranduba e Manacapuru, região metropolitana. Um carro de passeio trafegava por lá na tarde de ontem, quando o pneu furou e o veículo capotou. O motorista e mais dois passageiros ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais aqui da capital. Ontem foi realizada a primeira rodada de entrevistas com um dos candidatos à Prefeitura de Manaus no Jornal em Tempo. O eleitor também participou. O Jornal em Tempo deu início, nesta segunda-feira, a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus do segundo turno. O candidato à reeleição, Arthur Neto, foi o primeiro a participar da rodada de entrevista aqui na TV em Tempo. Ele pôde responder perguntas como o transporte coletivo e também segurança pública. Perguntas fundamentais à vida dos manauaras. Eu fiquei admirando muito a maturidade desses jovens todos e tive a honra de, como prefeito deles, candidato à reeleição, poder falar com eles, assim, olho no olho. Enfim, é exatamente isso que eu quero a vida inteira. Eu acho que está na ordem de a gente fazer essa política limpa, essa política clara, essa política transparente. Um modo diferente de entrevista que coloca em destaque o eleitor fazendo a pergunta ao candidato, o olho a olho. É extremamente importante, né, justamente o formato que se teve, né, que se deu aqui na TV em Tempo. Esse diálogo direto com eles. Então, assim, a gente sempre acompanha através dos debates mesmo, só que, assim, fazer pergunta diretamente para o candidato é importante, porque, além da gente conhecer o candidato mesmo, pessoalmente, a gente consegue perceber pelos seus atos, né, pelos seus gestos e tudo, se tem credibilidade no que ele está falando mesmo ou não. Você foge um pouco daquele comum de apenas o repórter, do jornalista falar com o candidato e você consegue trazer a própria população a conversar com ele. Eu acho que isso aproxima o eleitor, né, eu acho que fica mais interessante, a pessoa de casa consegue saber, mas de uma forma mais comum as propostas que ele tem, né, de uma forma mais direta. A equipe da TV em Tempo trabalhou os detalhes. Em forma de sorteio, o candidato tirava da urna um número e o eleitor fazia a pergunta. Para a diretora de jornalismo e apresentadora do jornal em Tempo, o eleitor é o principal foco. Nosso dever, a nossa obrigação é com o eleitor. É para ele que a gente presta serviço, é para isso que a gente tem uma concessão pública, é para ele que a gente trabalha. Então, a gente tem que levar não só a informação, mas dar voz a esse eleitor. O mais importante do que a minha pergunta como jornalista é a pergunta de quem está em casa, de quem está indeciso, de quem quer votar. Então, foi nesse sentido que a gente criou esse novo formato e eu acho que veio acalhar tanto para o eleitor como até o candidato ficou bastante contente. A gente vai ter o outro candidato também que concorre aí à Prefeitura de Manaus e a gente espera que tenha a mesma repercussão, o mesmo sucesso. Para o editor-chefe do jornal em Tempo, esse tipo de entrevista é sair do convencional e dar a melhor opção para o eleitor conhecer ainda mais o candidato. A nossa ideia foi justamente dar uma oportunidade para os eleitores falarem, apresentarem as provocações, que são eles que vão estar ali no dia 30 de outubro, no domingo, escolhendo o prefeito de Manaus. Então, assim, a gente quis sair um pouco daquele convencional, que sempre aquela entrevista, fica a chapa branca, está falando, não sei o que, não. Eu acho que a gente teve uma entrevista dinâmica, diferente, inovadora e com certeza quem estava em casa gostou. Nesta terça-feira, o candidato Marcelo Ramos, do PR, será o entrevistado, a partir das 18h10. E no esporte, a equipe pré-infantil de ginástica rítmica venceu o campeonato sul-americano na Colômbia. Essa é a primeira vez que uma equipe amazonense traz um título importante para o Brasil. Elas são pequenas, mas já parecem ser gente grande. A equipe de ginástica rítmica pré-infantil do Amazonas foi campeã do campeonato sul-americano de ginástica rítmica na Colômbia. Primeira vez em que uma equipe pré-infantil representou o país no exterior. Foi uma experiência muito boa para as meninas. A gente sofreu um pouco com o frio, mas a gente conseguiu manter o foco, porque a gente treinou muito para isso. E a gente foi lá e conseguiu fazer tudo o que foi previsto no treinamento. A Ana Clara Moraes, Camila Cunha, Evelyn Lamego, Isabela Lira e Raika Tomé venceram na categoria 9 e 10 anos em conjunto. Elas brilharam no campeonato. O pai da Camila ficou apreensivo no dia do campeonato, mas a vitória compensou. Nós confiamos e graças a Deus elas trouxeram um bom resultado para o Brasil. A Camila sempre teve o dom para ser uma ginasta, não é mesmo? Sim, porque sempre ficava dançando lá em casa, pegando uma bola de futebol e ficava brincando. De ginástica, a minha mãe colocou no balé primeiro por 3 anos e depois eu vim para a ginástica. Elas exibem as medalhas, mostram a felicidade de um campeonato tão importante. Fiquei, fiquei muito feliz. Foi muito bom a gente poder representar o Brasil num lugar que a gente nunca tinha visto, ver outras meninas competindo. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas a gente conseguiu. E já que a gente já chegou até aqui, a gente pode chegar até muito mais. Agora o próximo passo é programar 2017. Boa sorte, meninas! São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo amanhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã. a gente que já... Oi! Oi! Oi!